Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer aqui uma receita de banana, vai ser torta de banana, essa receita é aquela receita que vai a banana batida no meio da massa e depois a banana na forma aqui no caramelo né, vai caramelizar aqui a forma e vamos colocar a banana. Então o primeiro passo dessa receita é fazer a calda que vai utilizar aqui. Pessoal eu vou usar esse copo grande aqui, que eu tenho de massa e tomate, mas se você não tiver pode usar a medida de açúcar na xícara mesmo, tá? Esse copo aqui é 300 ml. Então porque a forma ali é grande, eu vou fazer duas xícaras, dois copos de açúcar para ficar bem caramelizado no fundo, porque tem que espalhar bem né. Feito isso, vamos levar ao fogo. Já coloquei aqui no fogo, já liguei o fogo, agora vou esperar, vou esperar derreter um pouco para eu começar a misturar ela. Já começou a esquentar o fundo, já vou esperar ela derreter bem, daí eu venho a mexer. Pessoal enquanto derrete o açúcar, vamos começar a fazer aqui a massa. 6 bananas na massa, vou cortar essa parte que está estragando. Vamos colocar a banana no liquidificador. Pessoal, já começou a derreter aqui. Já fez aquela farofinha. Gente, eu vou derreter direto aqui e pôr na forma, tá? Não vou colocar água não. Porque eu não quero ela muito mole, né? Eu quero a calda só do jeito que derrete o açúcar, põe lá depois quando for assar a torta, daí ela vai derreter o açúcar. Pessoal, eu já fiz a calda, ó, já derreteu o açúcar, agora eu vou espalhar nessa forma, que é onde eu vou colocar aqui a massa da nossa farofinha. Prontinha, a calda já está pronta. Agora vamos fazer a massa. Coloquei 6 bananas no liquidificador, achei que estava mostrando, mas não estava. Coloquei 4 ovos. 4 ovos inteiros. Eu gosto de colocar uma pitadinha de sal. Gente, uma grama e meia aqui, ó, de sal. Vou colocar meio copo de óleo. Vamos ver se aqui vai dar mesmo, então eu tenho que completar. Pessoal, recapitulando, coloquei 6 bananas, 4 ovos, 1 grama e meia de sal, vou colocar um pouco mais de meio copo de óleo. Nosso bolo tem que ficar bem fofinho, gente. Agora vamos colocar o açúcar. Gente, o açúcar é um copo e meio desse grande, 300 ml, um copo e meio. Se você tiver canela, coloque canela. Coloque canelinha aí para o gosto. Nosso bolo fica muito cheiroso. E vamos colocar um copo de água, por enquanto. Bater, pessoal, até triturar aqui a banana. E depois a gente vai misturar o trigo na bacia. Pessoal, coloquei 4 copos de farinha de trigo. Vou colocar aqui uma tampinha e meia de fermento. Que dá uma colher de sopa, né? E agora vamos fazer a mistura. E depois eu vou colocar as bananas para coloçarem na toa. Prontinho aqui. Agora vamos colocar a banana na forma. Então, para o chão. Vamos, para o chão. Vamos, para o chão. Tem medo lá. Olha, já tem gente lá. Não perguntamos. Vai pegar o chão. Não está ligado no chão. Já caindo no chão. Eu vou com a chão. Vamos lá. Pessoal, prontinho, já coloquei essa banana, agora vamos colocar aqui a massa. Vamos lá. Pessoal, agora pode fazer uma farofinha, né? Vou fazer um pouquinho de farofinha e jogar em cima, pra ficar bem gostosa. Ah, gente, ficou assim a minha farofinha. Eu coloquei aqui meio copo de óleo, meia xícara, meio copo de açúcar e coloquei canela e o trigo até ele ficar nesse ponto aqui. Não medir o trigo não, tá? Porque ela tem que ficar assim, ó, meia farofinha. E agora é só esparramar aqui em cima do pouco, que é, só vai fazendo assim. As mãos estão mais esfarelando ela aqui. E agora é só esparramar aqui. Pessoal, eu lembro que a minha mãe fazia essa torta, gente, mas eu amava quando ela fazia essa torta. Nunca não esqueci da receitinha dela. Ó, pessoal, ainda sobrou um pouquinho, tá? Não vou colocar tudo, não. Vou colocar mais nos cantinhos. E agora vamos levar ao forno. Eu já deixei o forno esquentando. Então, pessoal, agora eu vou levar lá no fogão pra assar. Depois que assar, eu mostro pra vocês. Pessoal, nosso bolo ficou pronto. Tá bem assadinho. Pra confirmar se tava bem assado. Enfiei uma faquinha aqui, né? Pra poder ver se tava bem assada a massa ou crua. Eu agora vou cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Tô gravando aqui, vocês ficam quietos aí. Gente, como... Como eu não tenho uma forma pra virar essa torta, o legal seria virar ela. Mas se eu não tenho, eu vou só deixar na forma e ir cortando os pedaços. Então, gente, eu vou tentar pegar um pedaço aqui com banana. A banana ficou lá no fundo. Vou virar ele aqui pra mostrar pra vocês. Olha como ficou a banana. Só que a banana mesmo, ó, ficou lá no fundo. Não cortei direito. Olha, pessoal, que maravilha essa torta, ó, com essa caldinha. Tudo de bom, né? Tá muito quente, acabou de sair do forno. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa receita da torta de banana. Faça aí na sua casa pra você agradar aí a sua família. Pra receber uma visita em casa. É uma receita muito boa. Eu indico, tá? Que em casa todo mundo gosta. Olha que linda que ficou. Vou cortar aqui um pedaço. Mostrar pra vocês que tá bem macia a massa também. Ó, a massa, gente, feita com banana, tá? Não é só trigo, não. Tem banana na massa. Então, espero que tenham gostado. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.